Música 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 Essa é a nossa aula, a nova imperativa Música Será que hoje a nossa Espremente apresenta A agência Humble Leva vocês ao carnaval Declarado pelo Unesco O lugar mais feliz dessa terra Vamos pra cima Nossa, eu tô gostando Obrigado, gente Os pessoal tão acabando o rabo aí, ó Passaram o mesmo Abre a pé Abre a pé Uma parede Abre a pé Mas negando o jogo, ele também tá participando Então, essas chaves de conexão com ele E com aqueles escudos do choque Às vezes eles até batem no... Pra mim foi o máximo da interação Eles interagiam mesmo Bom, a gente vai entrar no carnaval do Rio de Janeiro Capitalizando os segredos Agência Rambo Capitalizando... Bem-vindos ao taxe do carnaval E aí Gente, zobe, pelo riso 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 Estudou em escola particular Três, dois, um Estudou em escola particular? Três, dois, um A CIDADE NO BRASIL